Olá! Você sabe como trocar as cordas de um violão? Se não, assista esse vídeo! Primeiramente, a gente vai retirar as cordas velhas e depois aproveitar para fazer um trato nesse violão e fazer uma limpeza nele. Então, como estourou uma das cordas, a gente vai aproveitar para trocar o jogo inteiro. Então, primeiramente, vamos tirar todas as partezinhas de corda para poder fazer a limpeza e tirar todo o pó que está no violão. Esse que é um violão Giannini. E nesse braço do violão, como você pode perceber, tem alguns adesivos. Então, para retirar eles, a gente vai pegar a espátula e com bastante calma, para não danificar a maneira do braço, a gente vai passar essa espátula e depois um pano para tirar a gordura. Você pode deixar ele levemente úmido, mas evitar usar qualquer tipo de solvente ou de produto de limpeza para evitar de danificar o verniz do tampo do violão. Como você pode ver, a gente vai utilizar essa corda Giannini porque ela tem uma qualidade intermediária. Ela é barata, mas ela não chega a ter aqueles valores de R$70, R$100 e é completamente suficiente para um violão estudante como esse. Então, como você pode ver, a gente está colocando a corda e fazendo um laço nela e enrolando a corda nela mesma. E conforme você estica essa corda, ela vai ficar presa ali no cavalete do violão. E agora, nas tarraxas, você vai enrolar as cordas sempre passando por cima e aí você enrola a corda nela mesma. Você pode dar 3, 4 ou 5 voltas e aí é só apertar a tarraxa que a própria pressão da corda vai fazer com que ela fique presa ali no braço do violão. Então, mantendo a corda esticada, você pode girar as tarraxas você pode usar um aparelhinho para apertar essas tarraxas que a gente produziu aqui no próprio Open Maker e as sobras de corda, caso você se incomode, você pode tirar elas ou mantê-las caso elas venham a estourar e você queira reaproveitá-las. E esse é o resultado do violão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e acesse essa playlist para ver mais tutoriais. Tchau! Música Música